A produção industrial registrou aumento de 0,3% da passagem de fevereiro para março. O dado é do IBGE e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é produção industrial. E o IBGE divulgou ontem o resultado da produção industrial do mês de março. E nós trouxemos uma arte para compartilhar com você, telespectador, feita pela nossa equipe de produção. E o que a nossa arte destacou, então, dessa nota, dessa pesquisa do IBGE? Primeiro foi o crescimento, que foi positivo em março, de 0,3% em relação a fevereiro. Também confirmando o crescimento que já havia ocorrido em fevereiro. E ele abrange pelo menos três das quatro categorias pesquisadas. Quais sejam bens de capital, bens de consumo duráveis e bens intermediários. Dentro desses, vamos dizer assim, desses grandes segmentos, alguns itens se destacaram em particular. E aí eu gostaria de destacar, especialmente, o caso de veículos, quando houve um crescimento. Há incluído também carrocerias, reboques, etc. Que houve um crescimento de 6,9%, mostrando que ainda há uma demanda reprimida nesse segmento. Outros produtos químicos, cujo crescimento foi de 7,8%, bebidas com crescimento de 6,4% e equipamentos com 4,9%. E lembrando que, no caso de compra de equipamentos, de crescimento do segmento de equipamentos, é uma demonstração também de investimentos que estão voltando para o setor produtivo. Isso faz com que, no acumulado dos últimos 12 meses, encerrados em março, tenhamos chegado a algo em torno de 1,8%, o que também é bastante positivo. E só não é maior, porque no mês de janeiro, quando há a liberação dos trabalhadores a férias coletivas em vários segmentos industriais, em várias empresas, isso acaba afetando o número. Se não fosse isso, se não fosse pelas férias coletivas, certamente esse número seria ainda maior. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia.